Fala, galera! Mais um vídeo no meu canal! É isso aí, rapaziada! Vídeo novo no canal, capítulo 4, temporada 1. Vamos pegar o passe de batalha agora que chegou. E olha, tá muito legal essa temporada. Vem coisa boa aí por aí que o Fortnite tá lançando. E a gente vai fazer o vídeo agora e vamos tentar pegar o guarda-chuva da vitória, certo? É... Será que esse passe tá bom? Sim, tá muito. Beleza, mas antes de mais nada, o que a galera tem que fazer? Deixar o seu like e se inscrever no meu canal. É isso aí, rapaziada! Se inscreve aqui no canal que isso fortalece demais o nosso trabalho. Bora lá, hein? Bora! Vamos ver o passe. Aí, caralho! O passe de batalha! Desbloqueado! Aí, ó! Primeira skinzinha. Cheque e pato, né? Já vamos fazer uma com ela já, né, filho? É! A gente chamou... O Lucas Manito. O Lucas Manito aí vai fazer uma gameplay com a gente. Vamos em busca do guarda-chuva da vitória. É... Cara, não! Já tá na partida. O cara é chato, cara. Olha o Maurício. Pô, ele não vê que a gente tá em partida, velho. É, mano. Ah, não! Matei! Mentira! Ai, ó, saiu um loot. Acho que eu vou descer pra pegar o loot assim. Tô dominando a área, hein? Tô dominando a área, hein? É, ó! Cadê esse cargo? Ah, é, ó! Ah, é, ó! Um, dois, três, dois, três, dois, dois, três, dois, dois, três, dois, três... Um, dois, 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 três, dois, 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 um, dois, três... Ah, que fogo! Tem que ir comigo! Ué, a torcida é melhor, hein? Pistola tática. Toma. Aqui solta as facas lá. Olha que legal. Sai tomada. Toma a ponta da manhã. Pô, por que que eu te puxa? Pô, tá 50, velho. Pagalhinho, meu Deus. Mano? Tem 50. Tem 50. Ai. Ai. Tem. Não tá parecendo muito aquela temporada. Caraca, olha. Ai, Lucas. Sem mexer. Mano, eu tô 150 com essa arma aqui. Caraca, mano. Que maravilhoso. Caralhinho? Quem é? Cadaca! Ai, jupileu! Ai, jupileu! Maravilha! Precisamos usar a Rocket! Aeee! Ganhamos! Aeee! Bafou, hein? Cromato! Aeee, cadetinha! Olha a luta! Valeu, Lucas! Valeu! Pelo menos ganhamos o Guarachu! Pelo menos! Que nóis! Vai finalizar esse vídeo! Espero que tenham gostado! Deixa seu like! Até o próximo vídeo! Tchau!